Esse é o Ala CNK, caralho, só lança as bravas DJ Dazinho tá tocando Você de quatro na cama pelada e quer fuder de novo Sabe que o G da Tima acerta e bota tudão Você pede tapar na bunda e empurra o meu garoto Tu pede com pressão Na onda do scan que ela vai sentar Sabe que o G vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Sabe que o NK vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Esse é o Ala CNK, caralho, só lança as bravas DJ Dazinho tá tocando Caralho, só lança as bravas Você de quatro na cama pelada e quer fuder de novo Sabe que o G da Tima acerta e bota tudão Você pede tapar na bunda e empurra o meu garoto Tu pede com pressão Na onda do scan que ela vai sentar Na onda do scan que ela vai sentar Sabe que o G vai te amassar Toma tudão, toma tudão e não para não Esse é o Ala CNK, caralho, só lança as bravas DJ Dazinho tá tocando Caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas